A partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil terminou em caso de polícia. Os zagueiros Danilo do Alviverde e Manuel do Furacão se estranharam ainda no primeiro tempo e trocaram agressões. Manuel teria dado uma cabeçada em Danilo que revidou com uma cusparada no rosto do adversário. O palmeirense ainda teria cometido racismo ao chamar o atleta do Paraná de macaco. No final da partida, Manuel, acompanhado do diretor jurídico do clube e um superintendente de futebol, foram até esta delegacia prestar queixa. Foram duas horas de depoimento. O jogador ofendido saiu no início da madrugada sem falar com os jornalistas. O atleta Danilo não compareceu ao distrito policial para dar a sua versão. Outro que não quis comentar o fato foi o técnico do Palmeiras, Antônio Carlos, que em 2006 foi suspenso quando ainda jogava pelo Juventude, por um gesto racista contra um atleta do Grêmio de Porto Alegre. Às vezes no momento quente da partida, um ou outro jogador toma algumas posições que são coisas que já aconteceram várias vezes no futebol. Eu não vi nada, não fiquei sabendo de nada, ainda não conversamos sobre isso no vestiário. Tenho que analisar amanhã o que aconteceu de verdade para que a gente possa falar alguma coisa. Na semana que vem, o jogador Danilo será intimado para prestar depoimento nessa delegacia da Zona Oeste de São Paulo. Já o delegado do caso vai requisitar cópia das imagens da partida para tentar identificar a agressão verbal. Dois jogadores do Atlético Paranaense e o goleiro Marcos do Alviverde também poderão ser ouvidos. No final da partida, Marcos teria pedido a Manuel para deixar o caso de lado, pois os dois atletas estariam de cabeça quente. A direção do Verdão negou a acusação de racismo. Com relação ao lance da suposta prática de clima de racismo, não existiu. Ele não disse nada disso, ele me garantiu isso agora no vestiário. A pena para esse tipo de crime varia de um a três anos de prisão. Não, 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 não.